E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, um Cleo mod de missão, esse daqui é o mod SWAT vs ARMY, o grupo SWAT vs ARMY, um exército inimigo que você vai ter que eliminar, esse mod aqui foi feito pelo Spider-Migit, e a localização dele é bem aqui na Anjion Pine, a localização, bem aqui do lado esquerdo, inferior do mapa, Anjion Pine, a localização é essa caveira aqui, que aparece aqui, essa caveira, ok? Aí vai ter esse ícone vermelho aqui, para iniciar, então vocês adicionam os arquivos Cleo, na pasta Cleo lá, e os arquivos dentro do GTA 3.mg, que são os skins aí, né? Então vamos iniciar aqui a missão, olha aí, seu esquadrão, não atire no esquadrão, tá? Você vai ter já três armas para você, se você não tiver nenhuma arma, a missão já vai colocar três armas para você, e procure matar primeiro o que tem uma 12, uma shotgun, o inimigo. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, que é essa shotgun dele, que são fodas. Olha, vai quase toda a energia, mano. A shotgun que é fodas. Olha, é isso que é foda, os caras que tem a shotgun, é os que devem morrer primeiro, porque é muito, muito foda, mano. É bacana, hein, a missão? É simples, mas é bacana. Eu vou até colocar dia a dia de novo para me enxergar melhor. Lá na localização que eu marquei aqui, com teletransporte. Olha, você fica até com skin, ó, da SWAT. Né? Só ir de novo. Vou tentar pegar o... O que tá com a shotgun. O que tá com a shotgun. Não. Opa, é ele que tá por aqui, ó. Miserável da shotgun, ele, olha. O que tem a shotgun que é foda. O que tá com a energia, tá? Aí. Eita, porra. Olha, já era esse da shotgun que é foda, mano. Tem que pegar ele primeiro, mano. Vamos lá, de novo, de novo. Não é possível, eu não consegui. Cadê? Cadê o ícone aqui, ó? Eu vou tentar mais uma vez. Não é possível. Cadê o cara da shotgun? São dois, se eu não me engano. Tem que pegar os dois aqui, ó. Cadê ele? Eu escuto os tiros, mas não sei onde ele tá. Aqui. Ah, não, não é. Não quer pro luta aqui, mano. É ele aqui, ó. O miserável. Puta, não tem jeito, mano. A shotgun dele é foda, mano. Tentar... Regenerar a energia. O bacana é assim, ó. Planejar uma tática aqui, mano. De como eu vou... Olha ele dando a volta aqui, ó. O miserável. Não, isso aqui dá pra matar. Olha ali o shotgun. Puta, matou todo mundo, mano. Ah, mano. Vocês tentem aí passar essa missão. Porque a missão aqui é treta, hein. Mas assim que é bom. Quanto mais difícil, melhor. Vamos tentar ir pelo outro lado, mano. Opa. Ele se enroscou na parede ali. Se eu conseguisse matar ele. Aí. Quase. Ó, correndo pelo atrás da casa ali, ó. O miserável. Corre. Meu esquadrão morreram todos. O problema é só os caras da shotgun. Se eu não me engano, a arma aqui tem o tiro mais potente, a Desert Eagle. É. Aí, ó. A Desert Eagle. Consegui, ó. Aí, quando você morre, você volta com o CJ normal. Aí, muito legal. Beleza então, galera? Muito legal a missão. Eu gostei. Vai marca de bala pra tudo quanto é lado. Aqui, ó. Ainda sobreviveu um aqui, ó. Então, fui.